Música Oh louco Que bom hein Não vai Música 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 Oi gente, eu acabei de voltar da academia e tomei banho e tal Eu passei hoje na loja de conveniência e eu comprei esse aqui Aqui na Coreia, na loja de conveniência, tem um monte de negócio assim, preparado Aí eu sempre quis provar esse aqui Não sei se é bom esse aqui Teve um vídeo que eu postei, que eu tava na... Tava em Daiso? Muitas pessoas que comentaram em um vídeo meu, que na Coreia eles usam muito plástico assim, né? Inúteis, sabe? Só que aqui, reciclagem da Coreia é muito boa Ah, tem que abrir assim Aí embaixo é uma ensalada Oh, que legal Ó gente, ele vem assim Mano, o que que é isso? Sério, o que que é isso? Eu não gosto de molho Eu não gosto de pôr molho na minha ensalada Só que... Hummm Estranhamente bom Sabe o que que eu queria que tivesse aqui? Aquele molho lá, chamado Ranch Acho que só existe lá nos Estados Unidos Então é porque É bom Mas é coisa que você pode fazer em casa, entendeu? Até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto